Esta manhã, com Eduardo Campos. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Após renúncia do presidente da Petrobras, deputados aliados de Bolsonaro tentam acelerar uma CPI para investigar dirigentes da empresa. Agora são 7 horas, transmissão simultânea pela TV, rádios e também plataformas digitais. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2022. Comece o dia sabendo. Aliados de Bolsonaro começam a colher assinaturas para criar CPI da Petrobras. O presidente da Câmara cobra medidas provisórias do governo federal para mudar lei das estatais. O ministro da Justiça diz que a Polícia Federal vai fiscalizar e auditar urnas eletrônicas. A marido da Costa Oliveira volta atrás em novo depoimento e nega ter matado Bruno e Dom. Jornalista russo, vencedor do Nobel da Paz, vende medalha por 103 milhões e 500 mil dólares para ajudar crianças na Ucrânia. Palmeiras vira sobre o São Paulo e vence o clássico por 2 a 1 em pleno Morumbi. Agora são 7 e 1. O inverno já começou e São Paulo ameceu com uma neblina em alguns pontos da cidade. Os termômetros registram agora temperaturas de 13 graus. Vamos então saber a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. O inverno começou nesta terça-feira a 6 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. A estação já começa marcada por chuva em grande parte do sul do Brasil e com risco de temporais entre Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Hoje não tem previsão de chuva na maior parte do sudeste, centro-oeste e também em áreas do norte e nordeste do Brasil. Destaque ainda para chuva fraca na região de Vitória, mas todas as demais áreas da costa leste e do nordeste ainda continuam em estado de atenção para chuva moderada ao longo do dia. No norte, muito calor e chuva com risco de trovoadas. No estado de São Paulo, o sol predomina com pouca nebulosidade. Hoje não chove na região de Campinas, São Bernardo do Campo e também em Santos. Mas o dia vai ser marcado por variação de nebulosidade nas áreas do sul do estado. Hoje as temperaturas se elevam. A máxima chega aos 30 graus em áreas do norte do estado e 26 graus nas áreas do noroeste paulista. Na região da capital, sol com pouca nebulosidade, tempo firme e seco, com máxima de 25 graus nesta terça-feira. A semana continua sem chuva e com temperaturas em gradativa elevação. É com você, Edu. Agora são 7h02. A renúncia de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras não foi suficiente para assegurar o ímpeto por mudança na política de preços da estatal. E até uma CPI sugerida pelo presidente Bolsonaro já está em curso. O líder do PL na Câmara, o deputado Altinio Cortes, começa a recolher assinaturas. Quem está com a gente agora ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz, esse corpo a corpo na Câmara promete ser intensivo para convencer até aliados a assinarem a petição. Sim, até porque existe essa pressão muito grande, especialmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, para que essa CPI seja instaurada. Inclusive ontem ele voltou a falar sobre a possibilidade da abertura dessa comissão parlamentar de inquérito. Apesar de Bolsonaro ser o responsável por indicar os presidentes da Petrobras, ele disse que é necessário apurar a conduta dos dirigentes que passaram pela estatal, já que, de acordo com ele, os sucessivos aumentos aplicados pela Petrobras nos preços dos combustíveis são abusivos. Para que essa CPI seja instalada, é preciso que 171 deputados, portanto um terço da Câmara, assinem essa petição. Como você mesmo disse, Edu, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que o líder do PL na bancada, o deputado Altineu Cortes, já está coletando essas assinaturas para que a CPI seja aberta o quanto antes. Aliás, uma mudança também na lei das estatais. Está em pauta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Exatamente. O Arthur Lira sugeriu que a lei das estatais, que é lá de 2016, seja alterada através de uma medida provisória para mudar o sistema de formatação de impostos e também de lucros. Além disso, Lira disse que é necessário que o Ministério da Economia e o governo federal participem ativamente dessa discussão. Vamos ouvir. O Ministério da Economia, o governo federal tem que se envolver também diretamente nessas discussões, como por exemplo, medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da lei 13.303 ou lei das estatais. Nós iremos também discutir, propondo também que venha por MP, alterações no sistema de formatação de aumento de impostos nas questões dos lucros. Isso nós precisaremos ainda de uma discussão mais pormenorizada com relação aos aspectos jurídicos e técnicos. Se isso só envolve a Petrobras, só envolve o setor de combustíveis ou envolvem outros setores também no Brasil. E também as questões pertinentes a essa discussão toda das ingerências dos conselhos e como eles se formam no âmbito das estatais. Bom, essa declaração foi dada depois de uma reunião com líderes dos partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Lira, uma outra reunião, agora com líderes dos partidos de oposição, deve ser realizada ainda hoje para discutir esse mesmo assunto. Edu. Tá certo, Luiz. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires Rodrigues. Agora são sete e seis. Vamos falar de esporte. Olha, foram necessários apenas dois minutos para tornar a felicidade de São Paulina em um pesadelo. Tanto que o técnico Rogério Senne, após o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, disse que não iria dormir. O torcedor tricolou, não aguentou e foi à loucura. Até os 45 minutos do segundo tempo, o gol de Patrick, ainda na etapa inicial, era o único do clássico e garantia a vitória do São Paulo. Foi quando o Gustavo Gomes apareceu e, como se flutuasse, fez o gol de empate do Palmeiras. Mas os São Paulinos amaldiçoaram o mesmo time quando, numa jogada iniciada da mesma forma, acabou nos pés do zagueiro Murilo, que se transfigurou em atacante e fez o gol da virada palmeirense aos 50 minutos da etapa final, que isolou de novo o Palmeiras na liderança e jogou o São Paulo para o nono lugar. O torcedor tricolor não aguentou e foi à loucura. O técnico Rogério Senne não vai dormir. Ninguém se conforma. Você acha que eu vou embora conformado para a minha casa? Você acha que eu vou dormir? Você acha que em algum momento nós queríamos sofrer dois gols de bola parada, da qual nós treinamos praticamente metade do treino ontem sobre isso, nós neutralizamos eles durante o jogo inteiro. Aí, no finalzinho, você toma dois gols, eu também vou embora frustrado. 7 e 7, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo faz hoje o julgamento de domicílio eleitoral do pré-candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas. Integrantes do PSOL alegam que Tarcísio descumpriu normas eleitorais por não ter vínculos com São José dos Campos, onde ele reside atualmente. Também dizem que ele está morando há menos tempo que o previsto por lei para criar domicílio eleitoral. A lei exige residência mínima de três meses no novo domicílio para transferir o título de eleitor. Tarcísio de Freitas é nascido no Rio de Janeiro e não vê nenhum inconveniente em se candidatar ao governo do estado de São Paulo. E o Brasil quer entrar no clube dos países mais ricos do mundo. As discussões vão acontecer a partir de hoje, durante o Fórum Brasil da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que acontece em Brasília. Para fazer parte do clube, o Brasil precisa seguir algumas medidas econômicas, como, por exemplo, controle fiscal e também da inflação. O presidente Bolsonaro vai participar da abertura do Fórum. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, volta atrás em depoimento e nega ter matado Bruno Pereira e também Dom Filipes. Agora são sete e nove. Aline Porcina, no primeiro depoimento, Amarildo confessou ter atirado. O que ele alega agora, hein? Exato. Amarildo mudou a versão do crime e agora ele disse que participou da ocultação dos corpos, mas que não participou do assassinato. Ele admitiu que ajudou a esquartejar e a colocar fogo nos corpos de Bruno e Dom, mas que, na realidade, os tiros foram dados por Jefferson da Silva, conhecido como Pelado Dadinha. Segundo Amarildo, houve uma perseguição ali no rio Itacaí entre Bruno e Jefferson, uma troca de tiros. Bruno foi atingido, a lancha em que eles estavam ficou desgovernada e então Jefferson atirou nos dois. Amarildo, então, ajudou a esconder a lancha e ajudou também a ocultar os corpos e os demais indícios do crime. Já o irmão do Amarildo, Ozinem, ele segue negando qualquer participação no assassinato de Bruno e Dom. Esse novo depoimento do Amarildo foi dado nesta segunda-feira durante a reconstituição do crime pela Polícia Federal, que segue investigando o caso, Edu. Agora, Aline, a comissão temporária do Senado sobre a criminalidade da região norte já definiu o comando e também o plano de trabalho? Já definiu o plano, definiu as pessoas que vão ficar à frente dos trabalhos. Na presidência está o senador Randolfe Rodrigues, da Rede, o vice é Fabiano Contarato, do PT, e o como relator, Nelsinho Trad, do PSD. Amanhã, a comissão deve começar a ouvir representantes da Univagia, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e deve ouvir também o ministro da Justiça, Anderson Torres. Em caráter emergencial, a comissão pediu uma proteção dos agentes que estão atuando na região onde Bruno e Dom foram assassinados. O objetivo da comissão é ouvir os envolvidos, investigar o assassinato e, claro, entender também ali do contexto da região. Então, entender por que existem essas ameaças a defensores dos direitos humanos, por que estão ocorrendo esses ataques também a povos indígenas e a povos da floresta. Na semana que vem, essa comissão deve fazer a primeira visita ao Amazonas para ver de perto a realidade ali da região onde Bruno e Dom foram assassinados, Edu. Tá certo, Aline. Agora são 7h11 em São Paulo. Poderes da República seguem tentando falar a mesma língua, mas não tá fácil não. Tanto que o Ministério da Defesa pediu que o Tribunal Superior Eleitoral indique um funcionário para facilitar a comunicação. Luiz Turatti tá de volta com a gente. Luiz, segue a mesma polêmica em torno da fiscalização das urnas eletrônicas, né? Sim, Edu. Inclusive, ontem o ministro da Justiça, Anderson Torres, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um ofício indicando que agentes da Polícia Federal vão participar do processo de auditoria das urnas eletrônicas para as eleições deste ano. A matéria do jornal O Globo mostra que esses agentes devem participar de todos os processos da auditoria, inclusive com a possibilidade da abertura de um processo próprio da PF para apuração. De acordo com o ministro da Justiça, essa medida é necessária para manter a democracia aqui no país. Mas a matéria do jornal O Globo mostra que esse ofício causou estranheza entre os membros do TSE, já que a Polícia Federal já participa do processo eleitoral há alguns anos. Já nessa segunda-feira, o Ministério da Defesa anunciou que agentes das Forças Armadas também vão participar do processo eleitoral para as eleições de 2022 como agentes fiscalizadores. Além disso, o ministro responsável pela pasta, o general Paulo Sérgio Nogueira, solicitou que o TSE indique um funcionário para fazer a interlocução entre o Tribunal e as Forças Armadas. Edu. Tá certo, daqui a pouquinho o Luiz volta com outras informações. E nessa segunda-feira, o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSB, Março França, esteve no centro do Roda Viva. Durante o programa apresentado pela jornalista Vera Magalhães, Março França disse que é bom de voto e tem grandes chances de se eleger. Eu tive mais de 10 milhões de votos na eleição passada. Foi uma disputa muito acirrada com o Dória. Naturalmente, com o Dória saindo do governo e tendo um desgaste que todo mundo acompanhou aí de perto, é meio natural que eu seja candidato para colocar em prática aquilo que eu tive um pouco de tempo só para colocar dentro do que eu pensei para o Estado de São Paulo. Então, a minha candidatura é para governador de São Paulo. Sempre tem conversa, porque faz parte da nossa atividade, mas a tendência é que a gente vai disputar o governo de São Paulo. O pré-candidato ao governo baulista lembrou que a eleição tem dois turnos e daí surgem alianças políticas importantes. Se houvesse no Brasil alguém que fosse o meu perfil, que tivesse 20% das pesquisas, ele seria ou não seria muito competitivo? Provavelmente seria. É essa a condição que eu coloco. Março França também opinou sobre o governo Bolsonaro. Eu acho que o que justifica, Vera, é a fome, a necessidade, as dificuldades que a gente vive no Brasil. Sinceramente, não há explicação para você não aceitar tomar vacina, não há explicação para você achar que as pessoas que têm filhos homossexuais é melhor ter um filho morto. Mas ele já falava essas coisas em 2018. Mas eu nunca votei nele. Aliás, como eu disse para você, por uma série de coincidências, você sabe, a esposa dele, a Michelle, trabalhou no meu gabinete. Então, nós tínhamos uma convivência ali. Eu evito, eu não tenho o mesmo perfil de ficar destilando broncas e ódios. Eu acho que ele é uma pessoa com as qualidades que ele teve lá e sempre achei que ele era despreparado para exercer a presidência da República e continuou achando. E daqui a pouco, às 10 da manhã, Lula e Alckmin lançam em São Paulo as diretrizes do plano de governo. Agora são 7h15 em São Paulo. Nós voltamos a falar sobre as polêmicas envolvendo a Petrobras, agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires Rodrigues. Adriano, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação. Eu que agradeço à TV Cultura pelo convite. Bom, agora pela manhã, o site, o Jornal Globo, destaca que o Comitê de Eligibilidade da Petrobras recebe ainda hoje a documentação para análise do nome de Caio Paz de Andrade para assumir a presidência da empresa. Existe alguma chance de Caio não assumir? Olha, é difícil falar isso, né? Porque, na realidade, existe todo um procedimento da Petrobras, né? Você tem lá o Estatuto Social da Petrobras e todos os novos conselheiros que estão sendo indicados, inclusive o Caio, que está sendo indicado aí como conselheiro e depois para presidente da Petrobras, passa por esse teste de conformidade. Então, a empresa tem lá as regras dela, ela vai fazer o teste e, caso ele passe, vai ser marcada uma assembleia, uma assembleia geral, e essa assembleia geral vai dar posse ao novo conselho e o novo conselho elege o Caio presidente da Petrobras. Então, fica difícil de falar se vai passar ou não vai passar, porque é um procedimento interno da empresa que a gente não sabe direito quais são os verdadeiros critérios que a empresa usa para que a pessoa passe um teste de conformidade e possa exercer o cargo de presidência da Petrobras. O fato é que não só o Caio, todos os novos conselheiros também vão passar por esse teste. Então, pode, por exemplo, ter algum conselheiro que está sendo indicado que também não passe. Então, vamos aguardar aí a Petrobras marcar essa assembleia para acabar com essa novela, né? Uma novela que já está se esticando demais e, ao se esticar demais, só traz problema, né? Para a empresa, para o governo, para todo mundo. Agora, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, vai estar daqui a pouco na Câmara dos Deputados, por volta das nove da manhã, e vai discutir a política de preços dos combustíveis. Agora, a pergunta é o que, de fato, o governo pode interferir de maneira mais direta na política da empresa? Olha, eu acho que o governo não deve interferir na política da empresa, né? O Petrobras é uma empresa de economia mista. Então, ela tem lá os acionistas privados que não podem ser prejudicados, né? Com a utilização da empresa, como foi feita durante diversos governos, né? Como combinar que essa confusão que a gente está vivendo agora de intervém na Petrobras, não intervém na Petrobras, isso aí já sempre existiu nos governos anteriores, com maior ou menor intensidade. A intensidade sempre aumenta em momentos como a atual, né? Que a gente está vivendo, que eu chamo de tempestade perfeita, né? É barril a mais de 100 dólares, é campo a 5 e ano de eleição. Então, o que eu acho que o governo deveria fazer, e começou a fazer de certa maneira agora, é política pública. Então, o governo, através do Congresso Nacional, aprovou lá o PLP-18, para reduzir o ICMS dos combustíveis para 17%, incluindo também da energia elétrica. Também quer aprovar uma PEC, que vai permitir os governadores a zerar os 17%, né? Do ICMS do diesel e ser restituído por esse dinheiro que vai perder de arrecadação. Isso é política pública. E agora eu também espero que a outra parte seja feita, que também já está demorando. O governo está atrasado, o governo deveria já ter feito programas sociais, como voucher caminhoneiro, voucher para taxista, voucher para motorista de aplicativo, e a questão do auxílio gás, do botijão de gás. Eu acho que nessa crise que a gente está vivendo, o governo deveria, durante pelo menos um ano, dar botijão de graça para 20 milhões de famílias de brasileiros que estão inscritos no Bolsa Família. A questão do botijão é uma questão social, das mais graves, né? Porque você começa a cozinhar com lenha, com garrafa PET, com pneu. Então, isso deveria ser feito. Então, esse pacote de programa social, que eu acho que o governo tem que fazer, junto com a questão da redução de imposto. Aliás, não vai ser uma novidade no Brasil. No mundo inteiro está se fazendo isso. Hoje, ontem mesmo, a gente estava lendo que o presidente Biden está pensando em zerar o imposto à gasolina nos Estados Unidos. Você está vendo também subsídios sendo dados lá na Espanha, em Portugal, na França. O fato é que o mundo está passando para a maior crise de energia dos últimos tempos. Talvez só comparável àquela crise de 79 ou da década de 70, quando você teve 73, 74, o primeiro choque do petróleo, e 79, 80, o segundo choque do petróleo. Agora são 7h19min, estamos ao vivo com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires Rodrigues. Agora, Adriano, em abril, o senhor chegou a ser anunciado como novo presidente da Petrobras, desistiu, conhece muito bem da empresa. Falando agora o que o cidadão comum quer saber. Existe alguma chance dos preços dos combustíveis caírem? Olha, a chance está aí dada. Se você aprovar, já está aprovado na Câmara e no Senado, aquela redução de 17% do ICMS na gasolina e do diesel. Então, vamos fazer um cenário. Se você não tivesse tido os aumentos de preço agora, na sexta-feira, depois do feriado, se você colocar 17% na gasolina no Brasil inteiro e zerar piscofins e acídio da gasolina, você poderia ter uma queda na bomba de cerca de 26%. Isso se a gente pensar que ninguém na cadeia vai se apropriar dessas reduções de imposto, se a redução for toda para o consumidor. Se você olhar para o diesel, se você também, em vez de 17%, você zerar o ICMS do diesel e o piscofins já está zerado, poderia haver uma queda de 28% na bomba do diesel. Com o aumento de sexta-feira, já mudou alguma coisa. Quer dizer, no caso do diesel, se você mantiver os 17%, ao invés de queda, você vai ter um aumento de 6%. Se você zerar os 17%, você pode ter uma queda ainda de uns 23%, 24% na bomba. E no caso da gasolina, com o aumento dado sexta-feira, ao invés de uma redução de 26%, você pode ter uma redução de 13% a 14%. Isso é um número que a gente trabalha, evidentemente, volto a repetir, se não houver nenhuma apropriação ao longo da cadeia. Porque a gente tem que entender que o preço do Brasil do combustível é livre. Ele é livre na refinaria, ele é livre na distribuidora e ele é livre também no posto de revenda. E no caso da gasolina e o diesel, tem outros pormenores que acabam afetando o preço. Lembra que quando o Petrobras dá aumento na refinaria, é na gasolina pura, gasolina A e diesel puro. Depois, quando vai para a distribuidora, a gasolina tem a mistura de 27% de álcool de etanol a nidro e o diesel tem a mistura de 10% do biodiesel. Esses dois produtos, o etanol e o biodiesel, podem também aumentar o preço na bomba ou podem reduzir em função dos preços que estiverem vigorando naquele momento no mercado. Agora, evidentemente, estou falando, só a queda do imposto não resolve. Por que não resolve? Porque o imposto não é a causa do aumento de preço. A causa é o preço do barril e o câmbio. Agora, o imposto está lá na equação que dá o preço final. Então, se você reduz o imposto, você reduz o preço na bomba. Mas na medida que você aumenta o preço na refinaria, o efeito da redução do imposto cai, pode até desaparecer, como eu te falei, no caso do diesel, se mantiver o ICMS em 17%. Você tem que trabalhar nas duas pontas. Eu acho que a outra ponta, que não é redução do imposto, é o programa social. É você pegar esse dinheiro, essa receita extraordinária que está vindo para a Petrobras. E mesmo para o Brasil, a gente tem que lembrar aí que o Brasil agora exporta o petróleo. Então, o petróleo caro acaba gerando muita receita para a União, para o Tesouro Nacional, para estados e municípios. Então, o justo, o que é? Não é pegar essa receita extraordinária toda, esses dividendos todos à Petrobras, e deixar no Tesouro, no Tesouro pagar a dívida. O que deveria já ter sido feito é socializar esses lucros através de programas sociais. Essa é a falha que o governo cometeu e vamos ver se nada há tempo dele corrigir. Está muito próximo de eleição, fica difícil. Mas, enfim, acho que essa, pelo que eu estou entendendo do presidente da Câmara, é a tentativa que eles vão fazer aí nas próximas semanas. Está certo. Adriano, obrigado pela sua participação aqui nesta manhã e bom dia para o senhor, viu? Bom dia para você e um prazer falar com vocês. Agora são 7h23, esta manhã em transmissão simultânea pela TV, rádios, também nas plataformas digitais. Vamos agora conferir os destaques dos veículos de comunicação. Folha de São Paulo. Pressão derruba presidente da Petrobras. CVM investiga estatal. Estado de São Paulo. Pressão política faz presidente da Petrobras deixar o cargo. Do Rio de Janeiro, o Globo. Pressão acelera mudanças na Petrobras. De Porto Alegre a zero hora. Pressão política provoca renúncia na Petrobras. Correio Brasiliense. Câmara discute mudanças na política de preços da Petrobras. Portal UOL. Bolsonaro insiste em CPI da Petrobras e critica preços. Abuso. Portal Metrópole. Congresso cogita até dobrar taxas sobre rendimento líquido da Petrobras. No Portal da Cultura, você pode rever o Roda Viva, que entrevistou Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo. E no Twitter, entre os assuntos mais comentados do momento, está Rogério Senne, técnico do São Paulo, que perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no Morumbi. 7h25, depois de ampliar a dose de reforço da vacina de Covid, para quem tem mais de 40 anos, o governo já pensa em tomar atitude semelhante para todos os adultos a partir dos 18 anos. E não é sem motivo, já que os números de casos e mortes estão em alta. Quem está de volta com a gente é o repórter Luiz Turatti. Luiz, há quantos dias a média de mortes tem registrado aumento, hein? Há 11 dias, Edu, de acordo com o consórcio dos veículos de imprensa, nesta segunda-feira foram registradas aqui no país 108 novas mortes pela Covid-19. Com isso, a média móvel está em 141, número 47% maior do que o registrado nas últimas duas semanas. Mas, afinal, o que é essa média móvel que a gente tanto fala, né? Ela é um cálculo que soma os números dos últimos sete dias e divide por sete. Com isso, nós temos, então, uma média que aponta se a pandemia está em estabilidade ou não aqui no país. No quadro atual, ela não está em estabilidade, está em alta, não só no número de mortes, mas também no número de casos, viu? De acordo com o boletim desta segunda-feira, o país registrou nas últimas 24 horas 55.733 novos casos, o que coloca a média móvel em 35 é 5% maior do que o dos últimos 14 dias. Bom, para evitar que esses números continuem subindo, especialmente de casos graves e de mortes, a gente já sabe a receita, né, Edu? Tem que se vacinar e manter o esquema vacinal em dia. Nós estamos aqui em frente ao BS da Vila Anastácio. Cheguei aqui, logo pela manhã já encontrei uma dupla de adolescentes que veio se vacinar contra a Covid-19, mas a gente sabe que a pauta atual é a liberação da quarta dose da vacina para pessoas acima dos 40 anos. Além disso, como você disse, Edu, o Ministério da Saúde pretende ampliar essa vacinação para qualquer pessoa acima de 18 anos, mas essa ampliação ainda depende de uma análise do corpo técnico do Ministério. Volto com você. Tá certo, Luiz. E o Jornal da Tarde de hoje, você vai saber quanto ainda demora para termos a vacina contra a Covid-19 para crianças a partir dos seis meses de idade, como já foi liberado nos Estados Unidos. O Instituto Butantan já enviou pedido de liberação para a Anvisa para aplicação a partir dos três anos e o Jornal da Tarde começa ao meio-dia. Agora são 7h27. Vamos acompanhar as movimentações dos principais pré-candidatos às eleições presidenciais. Bolsonaro aproveitou o discurso em que o novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é de esquerda, defende a libertação de todos os meninos presos porque tinham esperança, porque tinham amor, para afirmar que Lula vai fazer o mesmo aqui, libertar todos os meninos que atacam pessoas atrás de celular e cerveja. Lula tenta seguir o caminho de Bolsonaro em 2018 e aposta nas redes sociais para atingir grande parte da população, especialmente os mais jovens. Nesta segunda-feira, o petista lançou o perfil no TikTok, mídia chinesa de compartilhamento de vídeos curtos. Lula escolheu um vídeo de sua mulher, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, para iniciar a divulgação. A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência, afirmou que apoia a iniciativa do presidente Bolsonaro e está pronta para assinar requerimento que pede a abertura de o CPI para investigar a Petrobras. Tebet não acredita que a investigação mudaria a política de preços da estatal, mas pode revelar algo muito sério na administração da empresa. Ciro Gomes também seguiu na onda dos aumentos de combustíveis. Em vídeo nas redes sociais, manifestou apoio aos caminhoneiros e afirmou que Lula e Bolsonaro são os principais responsáveis pelo suplício da categoria. Ciro pediu uma chance aos caminhoneiros para mostrar que pode ser o melhor presidente para eles e toda a população do país. 7h29, para que servem títulos e prêmios? Para uns, apenas um reconhecimento de um trabalho feito e nada mais que isso. Só que para o ganhador do Nobel da Paz em 2021, vai muito além. O jornalista russo Dmitry Muratov vendeu através de um leilão a medalha de ouro que ganhou do prêmio por um valor de 103 milhões de dólares, dá um pouquinho mais de 500 milhões de reais. Toda a renda será destinada ao Fundo das Nações Unidas para a infância e vai ser utilizada em ajuda humanitária. O jornalista russo disse que o desejo é ajudar as crianças vítimas da invasão russa na Ucrânia e que precisaram ser refugiadas. Dmitry, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender a liberdade de expressão, foi um dos fundadores do jornal independente Noia Gazeta. E é com essa boa notícia de solidariedade, mostrando para nós que títulos são melhores quando usados para ajudar as pessoas, que o Esta Manhã fica por aqui. Amanhã, 7 em ponto, estaremos de volta. Eu espero você. Até lá. Tchau.